Variante Ômicron, a nova variante que está causando preocupação em autoridades ao redor do mundo, por uma possível quarta onda, como tem sido chamada pela Organização Mundial da Saúde. Vamos falar sobre ela, sobre as suas mutações, sobre realização ou não no carnaval aqui no Brasil, que é uma coisa também que está em discussão. Mas logo depois, claro, que você fizer aquela matrícula na Escola Xavier para jovens superdotados no botão de se inscrever no canal, no sininho para você receber as notificações, compartilhar o vídeo com os coleguinhas. E lembrar também que o Manual de Debates já está à venda, aí o link está na descrição, você que quiser adquirir já autografado, está aí à disposição de vocês. Bom, falando sobre essa nova variante, uma variante que chama a atenção das autoridades, porque tem 50 mutações, um número maior do que as outras variantes, porém, as notícias não são tão catastróficas assim, não existe nenhuma conclusão ainda, ainda não tem nenhuma fala definitiva. Aliás, a comunicação da OMS sobre essa nova variante tem sido bem ruim, às vezes passa o sinal de que a gente deve se preocupar muito, às vezes passa o sinal de que a gente não deve se preocupar tanto, às vezes passa o sinal de que ninguém sabe o que está acontecendo. Eu fico com a tese de que ninguém sabe o que está acontecendo. Ainda está muito cedo para dizer se é mais grave, se é menos grave, porém, porém, o que se tem de indício até agora, até o Estadão fez matéria sobre isso, Folha fez matéria sobre isso, é de que essa nova variante tende a ser, não é uma coisa conclusiva, tende a ser mais transmissível, ou seja, mais fácil de transmitir, mas menos letal, ou seja, matar menos, mais fácil de você pegar essa nova variante, que tem uma hipótese aí sendo estudada, deve ter surgido de um sujeito que pegou a alfa, já tinha uma imunodepressão, ou seja, já estava com a sua imunidade em baixa, e aí essa variante alfa evoluiu para a variante Ômicron, que aliás, deveria se chamar variante Xi, só não foi chamada de variante Xi, porque um dos principais patrocinadores da Organização Mundial da Saúde é a China, e eles ficariam incomodados de ter uma variante com o nome do seu líder máximo, né? Então, a OMS pulou o Xi e passou direto para a Ômicron, então a variante Ômicron agora, alguns países estão anunciando fechamento de fronteira, eu pessoalmente acredito que o Brasil deveria fazer a mesma coisa, salvo engano, o último que eu vi, o Japão está fazendo isso, acho que alguns países da Europa estão fazendo também, fechar a fronteira, né? Enquanto a gente ainda não tem certeza, não sabe como é que funciona, como é que não funciona, ninguém entra, né? Pô, de gente quer sair, sai, mas depois não espere ter prazo para voltar, né? Acho que a gente precisa ser cauteloso nessa hora, agora que a gente está começando a ter o controle, agora que a gente está começando a retomar as atividades normais do dia a dia, seria péssimo ter a possibilidade de uma nova variante, ainda que os indícios até agora, né? Indiquem que seja mais transmissível, menos letal, né? Ou seja, não seria tanto motivo para preocupação, é bom a gente melhor prevenir do que remediar, que a gente sabe que o remédio é amargo, e é amargo não só para as vidas, também para a economia, também para os empregos. E aí, entra uma outra discussão nessa seara, que é a realização ou não do carnaval, né? Parte de shows já estão sendo liberados aí ao redor do país com comprovante de vacina, né? Você mostra que você tomou as duas doses, ou se for adiante, você tomou uma dose, e aí você está liberado para um show com um número limitado de pessoas, mas o número limitado de pessoas que já é uma aglomeração, né? Show que já está acontecendo com 3 mil, 4 mil, com 5 mil pessoas, basicamente a única restrição que está havendo é você exigir o comprovante de vacina. Os estádios de futebol também já estão funcionando normalmente com capacidade máxima, então a gente já está voltando a vida como ela era antes, né? E tem uma discussão, agora, bom, deve voltar carnaval ou não deve voltar carnaval? Pessoalmente acredito que, primeiro, sempre fui a favor dessa posição e vou continuar sendo, nenhum centavo de dinheiro público para carnaval, acho que é uma festa privada, deveria ser financiada com dinheiro privado. Ah, mas é cultura, né? Já faz parte do movimento popular e etc. Perfeito, né? Não existe nada tão resistente, não existe... A cultura, geralmente... Essa é uma frase de um filme que o Arthur Duval me recomendou, que é o Cidadão Ilustre, né? E ele diz que a cultura, geralmente, é tratada pelos políticos como uma coisa frágil, uma coisa a ser financiada com dinheiro público, né? Uma coisa a ser protegido, mas não tem nada tão poderoso quanto a cultura, né? A política pode acabar, né? O Estado pode acabar, a cultura vai continuar existindo, não existe nada tão poderoso quanto os usos e os costumes de uma sociedade, né? É uma pretensão dos políticos acharem que eles são os poderosos, eles são os pais e que vão proteger a cultura de alguma maneira, financiando com dinheiro público, dando um subsídio, dando uma renúncia fiscal. Nada é mais poderoso, né? Nada sobrevive mais ao longo de uma sociedade do que a cultura e isso não é diferente para o carnaval aqui no Brasil, que é uma cultura muito bem estabelecida, apesar de metade amar, metade odiar. Fato é que ele continua acontecendo com uma festa tradicional, movimenta dinheiro, traz turista, gera emprego, gera renda. Então, na minha avaliação, uma coisa que já se sustenta e não deveria ser financiado com dinheiro público. Primeiro, acho que a gente deveria fechar as fronteiras e aguardar, né? Se a gente tem, aparece algum caso dessa nova variante ou não aqui no Brasil. Em não aparecendo, em não aparecendo, e aqui eu sei que vou dar uma opinião que é impopular entre vocês que me acompanham. Acho que se não vier a variante para o Brasil, você pode ter a realização do carnaval, normalmente, como você já está tendo outros eventos, como outras coisas já estão acontecendo, já estão correndo normalmente. Agora, se tiver a detecção até lá, até fevereiro, de um caso aqui no Brasil dessa nova variante, aí sim eu acho que é o caso da gente discutir o cancelamento, justamente para evitar ter que provar um remédio mais amargo depois. A gente pode perder momentaneamente quem presta serviço, quem vende produto, quem vive. Tem toda uma indústria que vive por trás do carnaval. O carnaval não é só a diversão, o feriado, né? De boa parte da população, mas também é a manutenção de emprego e renda de parte significativa da população brasileira. Você traria um prejuízo no momentâneo para essas pessoas, mas no longo prazo, pelo menos ao longo do ano, a gente não precisaria tomar medidas tão restritivas assim, caso essa variante se demonstre mais perigosa do que os indícios indicam até agora. Muito bem, então esse foi um catado aí de informações que eu fiz para vocês sobre a variante Ômicron, que se tem até agora, que é mais transmissível, né? Que provavelmente é mais transmissível, mas menos letal. Alguns países já começaram a fechar fronteira. O Brasil só fechou fronteira, salvo engano, acho que para seis ou sete países da África, mas não fechou completamente. Na minha avaliação, deveria fechar completamente. Você nunca sabe onde é que sujeito que veio da... Pode ser um cara que veio da Europa, pode ser um cara que veio dos Estados Unidos, pode ser um cara que veio de outro, do Japão, pode ser um cara que veio de outro país, mas você não sabe onde é que ele teve. Antes, assim, é arriscado você deixar aberto para qualquer país que seja, na minha avaliação, melhor precaver, fechar fronteiras agora, que não é uma coisa que daria tanto prejuízo no curto prazo, mas no longo prazo, o não fechamento. E o surgimento de uma nova variante aqui que trouxesse dificuldade para os nossos hospitais seria um prejuízo em vidas e empregos inestimável. É isso, valeu e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho